Obrigada. Muito obrigada pela compreensão. MZK, podemos continuar onde paramos? Sim, onde paramos no... O que é que tu vislum... Vislumbras? Não, tem que ter que falar certo. Vislumbras. Foi deslumbrante. Como tu vês o futuro, podias facilitar isso, cara. Podia realmente. Bem, a vida política, econômica, social e cultural do país... Eu sempre olhei o país com esperança e com futuro. Aliás, do modo geral, os ativistas cívicos, as pessoas que se batem em defesa de causas, em defesa de maior justiça, paz e democracia, lutam à procura de um país melhor. Então isso chama-se esperança. Não é esperar, chama-se esperança. Não é estar com os braços cruzados. É correr atrás de um sonho, independentemente dos sacrifícios que isso pode eventualmente contribuir. Se um defensor dos direitos humanos perceber que a vida social, o respeito dos direitos, o país melhorou, ele tem que estar feliz. Ok? Porque a sua luta é precisamente nesse sentido. Ter um crescimento humano maior. Estamos a ver um cenário político de alternância, de uma transição política mais partidária. Eu sou pro a alternância política do regime, de um ponto de vista. Eu defendo essa ideia. Os poucos sinais de normalidade do país, de um ponto de vista, se fosse de alternância partidária, seriam mais acelerados. nós temos uma máxima a ser muito utilizada no âmbito da abertura democrática para proporcionar um ambiente de maior liberdade, liberdade a nível comercial também, liberdade econômica, liberdade de atuação. Então, se eventualmente a alternância fosse maior, de um ponto de vista, iríamos com um aceleramento maior. Porque repara, nós já temos um conjunto de leis que proporciona esse tipo de abertura muito tempo. O nosso país é um Estado democrático e de direito desde 1991. A transição e com a proclamação da Constituição, em 2010, efetivou-se. A lei da propriedade administrativa, por exemplo, existe há anos. Entende? Então, o que nunca existiu por essa altura é responsabilidade como tal. Responsabilização? Responsabilização. Exatamente. Porque, de um ponto de vista, manifesta essa abertura não extraordinária. É jogar o país à normalidade. Ou seja, o que procuramos até agora era normal. Se o Marcelo Rebelo de Sousa passar a noite num porto, não vai ser notícia em Portugal. Mas aqui, o novo presidente, com uma dinâmica muito melhor do que o anterior, passa a noite na restante província, acaba sendo notícia. Estamos atrasados até nisso. Porque é normal o presidente passar uma noite numa outra província. E é positivo nesse sentido, no caso. Mas é um óleo... Como uma novidade como tal. Nós podemos ir, entrar e sair, livremente na África do Sul, por exemplo, é muito bom. Criar um ambiente que está feito em lei. Há muito tempo. Precisamos a SADEC. É um grupo econômico que, por exemplo, tem que ter liberdade de pessoas e bens. Liberdade econômica, intercâmbio, cooperação. Mas quem não percebe nessa dimensão, pode ficar muito excitado. E é bom que fica, né? Porque está entrando a normalidade nesse sentido, de um ponto de vista. de um ponto de vista. Mas há uma distância muito grande entre o que se diz, o que se pensa e o que se faz. De um ponto de vista, é muito cedo para fazer grandes juízos, tanto positivos como negativos. E, a nível de política, oferece-se um mínimo de 100 dias para avaliar. Estes sinais de normalidade, de um ponto de vista de abertura, são muito bons. Se fosse a alternância do regime, de um ponto de vista que seriam muito melhores, teríamos um país mais acelerado, teríamos um país, de um ponto de vista completamente diferente, principalmente no nível da exigência de responsabilidade. Ok. E temos indicadores sociais que, de um ponto de vista, também não se resolvem da noite para o dia, né? Há muito trabalho. Temos um país com indicadores sociais muito baixos, né? Morre-se muito. E, às vezes, as pessoas não conseguem parar, pensar, por exemplo, o paludismo. O paludismo reduz muito a nossa força produtiva. Se pudéssemos deixar de morrer, atualmente, de paludismo, e pelas sinestralidades na via, a nossa população iria crescer muito mais, teríamos mais qualidade de vida, por exemplo. Repara, temos dificuldades de educação muito forte. Enfim, economicamente, a questão do monopólio, que se discuta, porque eles estão falando disso há muitos anos. Até eu, quando não tinha capacidade de perceber isso, já falava sobre isso no Trincheira de Ideias. Então, se efetivamente criamos, construímos conjuntamente um país nesses termos, todos vamos ganhar. Ganhamos todos. É a chamada Angola melhor e diferente, que as pessoas nos oferecem até a vida, para que ela aconteça. Ok. Voltando para a tua carreira, é importante que, embora não se trabalhe para prémios, somas bastante, neste teu percurso, de 20 e... quantos anos? Não sei. Eu comecei a cantar em 1995, mas quando perguntam quantos anos de carreira tem, eu reduzo, digo desde 2002, quando eu era seu primeiro disco, não me senti muito velho, né? Tipo... Ficava assim uma coisa muito feia. Podes só dizer que começaste mais cedo. Pronto. Primeiro disco em 2002, mas eu prefiro ação. Acredito na corrida é coisa mais nova. Agora perdi a pergunta de novo, o que é que foi? Ah... Dos prémios. Ah, as distinções. Eu acho que são muito importantes. Eu nunca fiz nada a correr atrás delas. E quando elas vêm ao nosso encontro, acho que o prazer é maior. Por exemplo, eu podia até fazer... Podia ter feito campanhas, votem em mim no Top X, mas se eu vencesse, efetivamente, acho que não teria um critério de justiça apurado. Porque eu tenho até uma base de fãs muito boa, mas eu gostaria de todas as distinções que tenho estado a sofrer. São sem campanha. Eu acho que... Se o Paulo Sous vencer um prêmio de música quando fez campanha, acho que reduz um bocadinho o interesse. Comigo... Por favor, vote em mim. Imagina o Pepetela concorrendo num prêmio de literatura e faz uma campanha. Vote em mim. Não. Então, quando estamos a avaliar qualidade, de um ponto de vista, o conceito do melhor som, o melhor livro, a melhor poesia, de um ponto de vista, tem que se construir um corpo de jurado. Tem que ter juros coletivos, né? E avaliar tecnicamente, né? Porque não pode ser quantificado. O melhor não pode ser quantificado. Nenhum adverbio de quantidade. É qualidade. Agora, quando devemos procurar o mais popular, se calhar o topo da Rádio Nacional, o mais querido, aí, no ponto de vista, pode ser o maior, o mais popular, o que mais toca. Mas o melhor, cuidado. Não pode ser por forma popular. É nível de qualidade. Tem que ser qualidade. É para se houver algum mais, tu vás acrescentando também MCK. Entre os dez artistas africanos mais influentes, melhor mensagem 2016, atribuído pelo blog Rap Queer, melhor letra 2013 com cadáver andante, que seja reconhecida para que ganhas essas distinções. Para mim são tão importantes, tão valorativas, quanto o tipo que tu para todos os dias na rua para pedir uma fotografia. Tem que gostar mesmo de ti. Acho que isso é muito importante. o pessoal que pede para assinar um t-shirt, o pessoal que troca mensagem comigo no Facebook, enfim, para mim todas essas palavras, tanto as críticas favoráveis, que são os elogios, como as críticas menos favoráveis, quais contribuem positivamente para o nosso crescimento artístico e a nossa qualidade humana enquanto pessoas. Bem, MCK, eu não sei se vamos ter, sei lá, em outro momento uma outra oportunidade. que são 23 horas e 52 minutos para voltarmos a falar. tal como na última mas eu só aceito o livro se aceitaste que depois eu ofereço também acho que já ofereci de livros também e acho que desde já aproveitar o livro das escolhas difíceis é um livro que eu leio sempre, porque a minha vida está difícil é daqueles livros tipo manual de consulta permanente é de consulta, aí quer receberes um beijinho da Naed Branco aqui este livro que eu vou te oferecer mas a primeira questão é da Alexandra de Vitória Pereira Simeão Alexandra Simeão, portanto Calucinga mandando um beijo para a Alexandra Calucinga vou oferecer ao meu livro da vida eu tenho um livro, por acaso, muito bom eu vou te oferecer um livro que já tens nós temos que fazer uma coisa muito interessante é criar o banco do livro oferecer uma perspectiva rotativa a livros acho que isso é tão importante vai ser o décimo quinto livro e então é realmente muito bom porque depois disso eu já recebi outros livros enquanto fazia o programa não é? e é muito e é muito e é muito e é muito a Misi Alucuta também já deve ficar e ofereceu a Bárbara Alves assim que eu me lembro tenho oferecido eu vou oferecer ao Hélder da Vida ainda não vós oferecer ao Hélder da Vida do Quarteirões do Sul do Quarteirões do Sul ok, pronto está aqui a promessa do MCK de oferecer ao Hélder da Vida não sabes ainda que livro será né? mas vás oferecer vou sim ok, está aqui o livro do MCK obrigado Carlos pelo gesto e fazer a referência que é uma prática muito boa se calhar podíamos conduzir a construção de um banco de livros o banco de livros seria uma ideia colocar vários livros num determinado sítio onde as pessoas pudessem pegar o livro com compromisso deixar um outro e dar uma perspectiva rotativa seria muito bom vamos fazer vamos trabalhar vamos trabalhar sobre isso MCK e eu acho que sim tem tudo para dar certo o banco de livro e o próximo livro também muito obrigada por teres vindo eu gostava de saber como é que tu gostavas de ser lembrado como MCK pura e simplesmente eu gosto eu sou tal como as outras pessoas muito fã de MCK eu sinto-me satisfeito por ser MCK mas é verdade muito obrigado sinto-me satisfeito por ser MCK e não há narcisismo nisso porque eu gosto também eu ouço MCK eu gosto muito das minhas músicas e acho que ser lembrado como MCK seria o suficiente porque as capas as três letras acabam representando 924 mais causadamente para dar tempo de pegar a minha psicográfica 928 130924 há ingressos disponíveis no espaço esse número é notativo também o pessoal pode adquirir e há um detalhe com as nossas atividades nós não temos áreas VIP nem VIPER mas nem normalmente são preços unitários ok muito, 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 muito obrigada e como é tudo sobre feição e gostava que tu deixasses aqui um bocadinho de valores ou uma outra ou uma outra que tu possas cantar 1996 era do hip-hop tempo da cassete devia ter uns 15 ou 16 já era um puto e uma papacassete e há pessoal MCK 99.9 se liga na parada mas tamasca mas tamasca capa dia 18 de novembro espaço da quinta 23 horas hoje do ELEI com catroge polô